Dolly e seus amigos 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 É um fantasma. É Tommy. E isso já perdeu a graça. Ufa! É só Papai Carneiro brincando. Histórias de Ninar novamente. O que aconteceu com Dolly? Ela está invisível. Mamãe não ouve Dolly lhe chamando. E Papai Carneiro também não. E até os meninos não veem Dolly. Ufa! Parece que ela estava sonhando. Dolly e Panda estão voltando para casa pelo parque. São aqueles barulhos assustadores de novo. Ah não! Um fantasma de verdade? Por que um fantasma precisaria de sapatos? Não é um fantasma. É apenas Tommy debaixo de um lençol. Que feio Tommy! Quem está rindo? Peraí! Este fantasma não tem sapatos. Foram todos truques da porquinha bruxa. E aqui está a resposta. Um balão. E aí! Ah! 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 Hmm... Hum? Hum... Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Não, 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 não. Ah, oh, ah, oh. Ah, 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 ah. Ah! Ana, Ana, Ana. Ana, Ana? Aham, aham. 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 Ah! 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 Oh oh! Ah! Oh, hum. Oh, oh! Oh, ha! Ah-ha! Ah! Hm? E aí E aí E aí E aí Ah Ah E aí E aí Aham! 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 É, é, é. É, é, é. É, é, é. O que é isso? 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 O que é isso?